Oi gente, não sei se vocês não conseguem mais ver Enfim, agora são 8h43 e o que a gente tá fazendo lá no domingo, dia 8 de maio Obviamente o café da cama pra mãe e o dia das mães, né? Vocês já estão carecas de saber que a gente faz todo ano a mesma coisa Fazer café da manhã e entrego o presente E é isso que a gente já faz hoje Enfim, o café da manhã vai ser o Waffles Eu tenho que ver aonde tá a máquina de Waffles Não sei onde tá, mas enfim Vamos desculpar em nome de Jesus E é isso, vamos fazer então Eu acho que isso ai gente vai começar Eu sou eu para o café da manhã Oh, isso aqui é o café da manhã Eu fico hoje Então eu não vou colocar a minha cara O café da manhã vai ser bem Eu não vou colocar no café O café da manhã, do a manhã, do o café da manhã Eu tô com a电 E de a manhã Eu tô prazer Eu tô prazer E assim ficou pronto. Gente, acabamos. Nossa, misericórdia. Nove e meia. O que é isso aqui? É um waffle caramel, não é? É panqueca. Por quê? Olha o que aconteceu. Sei lá o que aconteceu antes dela. Eu voltei, eu fiz... Ai, o que foi? Eu fiz panqueca. Aqui é pras crianças. Tem doce de leite no meio. A gente deu pra mãe essa bonita aqui, ó. Que ela tava precisando. Aí a gente deu pra ela. Bem bonita, ó. Com a marpa. Isso. Feliz dia das mães. Podem ver. Feliz dia das mães. 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 Meu Deus. Tira o café daqui que senão ele vai... Feliz... Pega ali, Davi. Tira o café daqui. Ano, tem de música. O papai tá aqui. Eu ia cantar Feliz Ano no... Nossa, que isso, gente. Dá ali o presente da mãe. Com doce de leite. Meu Deus. Tem café ali, né? Estão muito... Olha aqui. Pai, atrás do meu também. Tem duas aqui, pai. Tem uma lá. Tem uma lá para o pai. Ah, que lindo, filho. Deixa eu fazer o take, Davi. Espera aí. Mamãe. Oi, obrigada. Não, eu falei. Olha pra mim. Deixa eu dividir essa coisinha aí. Ó, eu também te amo, filho. Que pintura mais linda. Que, olha, gente. Vai edificar tua alma. E tu vai ficar feliz. Glória. Feliz Ano Novo. Não, Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo. Tia das mães. Para nada. Hora ver, Senhor Jesus. Com uma harpa. Uma harpa. Como é que é o hino da harpa, gente? Pelo amor de Deus. Que coisa mais linda. Que era o hino da harpa. Sim, eu porfiarei. Linda, né? Aí eu peguei a mesma linguagem daquela do pai. Que eu peguei do pai. Porque eu tenho, né? É bem uma nova, mas não dá pra ir pra igreja. Porque ela é só de estudo. Sim. E aí essa daí. Olha o tamanho dela. Linda. Vou abrir. Olha aqui. Mãe, make a self for us, please. Não dá pra abrir. Ah, tá aqui isso. Cadê o amor da linda do pai? Tu viu uma incrível que ela é? Linda. É. Ai, com harpa. Sim. Bíblia com harpa é a pior coisa da vida. Olha que linda. Nossa, maranata. Olha que bonita. Essa nova minha não tem. Não tem harpa? A tua tem em pé. Eu me faço. Olha gente, que linda. Olha que linda. A pontinha da píblia. Pegou a mim. É rosa pink. E vamos ver aqui. A bíblia sagrada, a harpa. E a pintada. E cori. Ah, te mete. Mamãe. Vamos comer. E cori. Aqui, ó. Aham. A harpa. Ah, vocês não fizeram também? Fizemos. Bata louco. Olha. Olha. Os corinhos, ó. Não há Deus maior. Quero te adorar. Celebrai. Celebrai a Cristo. Celebrai. Bom dia. Celebrai. Muito legal. Que lindos, amei. Amor? Ai, muito linda, né? Eu não sei, gente. Como sempre, eu amei o da bíblia. Olha, foi uma tribulação também. Nossa, olha. Nem me fala. E aquela live fazia mais barulho que não sei o que. Bah. Gente. Eu fui tentar fazer uma... Claro que você não acordou, né, pai? Não. O que é que eu li, gente? Mamãe. Foi feita. Pega lá pro pai, é dele. Fui tentar fazer um waffle. Pega lá pro pai, é dele. Fui tentar fazer o quê, cara? O waffle. O waffle, né? Aí peguei a coisa de fazer o waffle, né, mãe? Tá, mas eu peguei... Hã? Isso aí. Isso daí é panquequinha, né? Ah, mas ficou muito bom. E aí foi... Mãe, grudou tudo. E eu botei coisa. Botei. E grudou tudo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Meu Deus, eu continuo. Não, eu fiz uma pra cá. Filho. Filho. Papai. Filho. Filho. Quando a ator passa para o pai do personagem. Filho. O que, minha tênis? Não, se eles não... Papai. O papai tá ali. Papai. O que você tá fazendo aqui? A mãe. O que você tá fazendo aqui? Mãe. A mamãe. 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 O neném. O neném. Isso mesmo. E o papai? Papai. Ai, que mais maravilhoso. A mamãe. A mamãe. Papai. O papai. E esse aqui quem é? O neném. Cadê o neném? Neném. Ai, que maravilhoso. Neném do pai. É o papai. É. Cadê o neném do pai? Nossa, eu nunca sou. E o mamãe. E a mamãe. Muito bem. Maravilhoso. Como é que é? Neném. Neném. Mãe. Papai. Papai. Mamãe. Não é a mãe. Mamãe. Cadê o papai do Levi? Olá, minhas virtuosas. Agora sim, né? Não fui eu que iniciei esse vlog. Foram as crianças. A paz do Senhor a todas. Gratidão por mais um dia. Em casa de mãe tem sempre o quê, gente? O barulho no fogão de panela, né? Então não é diferente aqui em casa. Eu acabei de desligar a pressão. Tô cozinhando ali um peito de frango já temperadinho. Pra mim fazer uma lasanha, gente. Pra gente tá, né? Comemorando esse dia das mães. Esse domingo de dia das mães aqui em casa. Vocês viram, né? Que todo ano eu recebo café da manhã. Vocês sabem que é tipo de praxe aqui em casa, né, gente? Alguma comemoração. A pessoa recebe o seu cafezinho da manhã. Recebi a bíblia das meninas, das crianças, né? E eu não... Se você não assistiu o último vlog, eu convido a te assistir. E o marido me surpreendeu na sexta. Com um kit da Natura, muito cheiroso, que eu já coloquei agora. Eu coloquei aqui porque eu vou organizar ele nas minhas coisas. Ele? E na sexta-feira. Muito, muito delicioso, gente. Nossa, muito delicioso mesmo. E a minha bíblia já tá ali também. Que eu ganhei das meninas. Não sei se elas chegaram a mostrar qual foi a bíblia que eles compraram. Não, filha? Não. Deixa eu pegar aqui pra eu mostrar pra vocês. Então... Porque vocês sabem que recentemente eu adquiri uma bíblia, né? Mas é a bíblia... A mamãe já vai. É a bíblia 365. Que é a bíblia que pra você ler a bíblia toda em 365 dias. Então, ela é uma bíblia... Deixa eu ligar, acender aqui a luz pra vocês. Ela é uma bíblia devocional, né? Porque não tem como, tipo, tá no culto e vai... João 3,16. E você ia ali procurar na bíblia. Não tem. Porque ela é justamente, tipo, um devocional mesmo. É muito maravilhosa pra fazer devocional. Muito mesmo. Daniela e a de mim se maquiou para o dia das mães. Tomou banho? Tá pro dia das mães. Só pro dia das mães. Só pro dia das mães. E aí eu tava sem uma bíblia nova, né? Pra culto mesmo. É, meu amor. Não, não precisa se agachar também. Dá um molar. Olá. 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 Gostoso. E aí as crianças me deram essa bíblia aqui, ó. Maranata. Agora vem Senhor Jesus, né? Apocalipse 22, 20. Ó. Com arpa, avivada e com corins. Eu nunca tive uma bíblia com arpa. E é muito prático, né? Pessoal, quem é assembleano, quem é da Assembleia de Deus, sabe que todo culto, no mínimo, dois louvores da arpa a gente canta, né? Então, veio com a arpa. Aí, eu tenho as cartinhas que a gente ama, né? Da Visoco fez a cartinha, acho que na escola que ele fez, não sei. Acho que sim, foi na escola, né, filha? E é isso, gente. Dia das mães bem gostoso. É, vou fazer a lasanha que nem eu disse pra vocês, mas eu tenho que mostrar pra vocês o doce que já tá preparado, que a Alzinha fez ontem à noite pra mim. É, pra gente, claro, né? Pra todos nós, mas assim, comemoração do dia das mães, que é um doce especial, que a gente ama e não faz com muita frequência. Nossa, a gente... É muito em ocasião especial que a gente faz mesmo. Natal, ano novo, essas coisas assim. Que é torta de bolacha. É o doce preferido do marido também, mas o marido não tá em casa. O marido foi passar o dia... O almoço, né, dia das mães com a mãezinha dele, com a minha sogra. Deixa eu pausar a máquina aqui, gente, pra gente poder falar. Foi passar... Foi almoçar, né, com a minha sogra. Não pude ir na minha mãezinha, que a mãezinha tá bem longe, né, mas eu creio que o ano que vem eu vou poder tomar um café ou almoçar com ela. E aí, todo ano, a gente faz assim, né? Marido ia pra minha sogra, eu ia pra mãezinha, né? Ou a gente almoçava com uma, tomava café com outra. Aí, esse ano, eu não tenho a mãezinha aqui, né? Tá longe, né? E pela logística, a gente não tinha como a gente ir, né? E voltar, pegar a estrada. Porque, com certeza, o movimento vai tá bem louco na volta. Aí, então, eu decidi também não ir pra lugar nenhum. Ficar em casa com meus filhotes mesmo. As meninas queriam muito, mãe, vamos ficar em casa. E aí, a gente faz o nosso almocinho, eu faço um doce pra nós, né? E a gente fica se curtindo. Muito bom, né, gente? Eu coloquei umas roupinhas assim pra bater, gente. Porque... Pra não acumular muita coisa pra mim amanhã. E aí, é isso, gente. Vou preparar minha lasanha, então. Compramos tudo ontem. Já pra fazer a lasanha. Ó, já fui dando... Yasmin lavou a loucinha do café da manhã que eles fizeram, né? Pra mim. E o doce. Vou mostrar o doce pra vocês já, já, gente. E aí, desde já, eu deixei... Eu deixei feliz dia das mães pra vocês aqui na comunidade, tá? Coloquei fotinho, deixei. Deixei lá no Instagram também. Mas eu desejo a todas vocês um feliz dia das mães, né? Que Deus verdadeiramente continue abençoando vocês, dando força. Porque vocês são todas umas guerreiras, né? Guerreiras e agraciadas pelo Senhor. Não vocês nunca se esqueçam, né? Que a maternidade é uma graça. É uma dádiva. É um presente do Senhor pras nossas vidas, com toda certeza. É do papai. O papai esqueceu a capinha dele. Que a Elzinha fez um chimarrão pra gente, ó. É eu? Aí, tá ali tomando chimarrãozinho. Eu vou tomar também. A gente vai fazer, assim, com bastante calma, né? É, a gente tomou o café da manhã tarde. Então, com bastante calma. Eu vou tá fazendo aqui o nosso almoço. Mãe, mãe, eu vou mostrar agora o doce pra vocês. Vou pegar o queijo aqui. Gente, que valor que tá o queijo. No atacadão tava 50 reais o quilo do queijo. Bom, vocês acreditam? Nossa. Aonde que nós vamos parar com 50 reais o quilo de um queijo, gente? Aonde que nós vamos parar? Como que vai ter, tipo assim, queijo todo dia na mesa? Pra ter queijo todo dia na mesa, você tem que pegar uma promoção, né? Um valor melhor de queijo. Porque não tem como do jeito que tá agora. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda que a Elzinha fez. Hum, não, Levi. É uma torta de bolacha de paçoquinha. A Elzinha já fez, gente. Tá? Uma vez passo a passo com vocês. Eu vou ver se eu consigo achar o vídeo que a Elzinha faz. E aí eu coloco no primeiro comentário pra vocês, tá bom? Mas olha que linda, decorou e tudo. Aqui em cima uma ganache de chocolate branco. Nossa, pensa, gente, que delícia. Vem, então vamos sair daqui. Vamos sair da geladeira. E é isso, gente. Chegou a minha vez do chimarrão. Tô aqui, ó, com o queijo. Vou usar esse restinho aqui, mas eu vou abrir um molho da Cajamar, que é mais saboroso. E vou preparar nossa lasanha. Né, meu amor? Vamos preparar a lasanha? É? Chimarrão. Chimarrão. Canta uma música de chimarrão. Eu quero chima, um chima-chimarrão. Vai matar a sede da tradição. Gente, vou montar essa maravilha, então, aqui. As meninas dizem que é a melhor lasanha do mundo. Gente, fica muito gostosa mesmo. Aí eu vou colocar aqui um molho. Ai, gente, sabe que eu exagerei no tamanho da... Não! Não, cara! Não, mãe! Não, mãe! O tamanho do coisa. Aí eu faço sempre assim, gente. Inicio pelo molhinho, né? Agora eu vou ver se eu vou fazer assim ou vou fazer assim, gente. Ai, acho que eu vou fazer assim, ó. Vai dar. E eu amo, gente, essa massa assim, sabe? Essa aqui é da Marsala. É uma fábrica aqui da minha cidade mesmo. Eu amo assim. Nossa, gente, vai dar grande mesmo que eu vou ter que cortar um pedacinho pra colocar aqui, tá vendo? Ó, gente, coloquei agora aqui uma camada, né? Eu faço bem molhadinha, gente. Aí agora eu coloco o queixo. Qual é a diferença? É que eu coloco, gente, é creme de leite, tá? Nossa, gente, se você nunca colocou assim, creme de leite entre as camadas, vocês colocam, gente, porque vocês vão receber muito elogio. Nossa, porque fica muito gostoso. Vou colocar queijinho. Nossa, esse queijo aqui é muito gostoso. É o prato da frimeza. Muito saboroso mesmo. Eu venho aqui, ó, e coloco o creme de leite. Nossa, gente. E vou intercalando, tá? Fazendo assim. Fica muito delicioso. Fazendo assim. ?! Fazendo assim. Vamos lá! Pesaço, olha o peso disso aqui que era live Olha que frio Agora eu vou comer Nem arroz Nem arroz 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 Gente, ficou pronta Olha essa lasanha Misericórdia Fiz um arrozinho fresquinho Porque os meus meninos não comem sem arroz E saladinha Que é pra ter uma fibra no meio Dessa carbolândia aqui Já já eu mostro cortando pra vocês E olha que delícia Levi e Kelzinha arrumaram a mesinha Arrumaram a mesa do dia de hoje de mamãe Né meu amor? Vamos papá? Vamos? Ai gente, que delícia né? Que Deus abençoe tua mesa Que nunca, nunca falte o alimento na tua mesa E que a nossa oração se estenda aos órfãos, viúvas e necessitados Bora, bora aproveitar isso aqui Gente, já já eu mostro cortando pra vocês Tá saindo take, ó Nos instagrams da vida Ai, descobri uma coisa muito mal Tá saindo takezinho nos instagrams da vida Gente, beijinho A todos os colegas das meninas que estão me assistindo Coleguinhas Coleguinhas e coleguinhas Beijo, viu? Tá Né? Tá Beijo, 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 beijo Vamos cortar meninas, vamos ver? Antes uma fotinho né gente Pra ir pra capa porque merece Então vamos lá Não dá pra tocar? Não dá pra tocar, tá? Só eu assim na pontinha que eu tô acostumada nem a me queimar Nossa, tirando a tempo gente Oh my god Isso é tão duro Isso é duro Gente, isso aqui é muito duro Isso aqui é tão duro Eu gosto Vai Davi, vai Vai, vai Uuuuuh Deus do Deus amado pai Obrigada Senhor por nos proporcionar Esse momento maravilhoso Com a nossa mãe Que Jesus nunca venha a faltar Alimentos no nosso mês e a gente vem celebrar Esse dia das mães Mais anos e mais anos Com a nossa mãe Em nome de Jesus Não deixe de faltar alimentos no meu Deus Doar para um da viúva e desnecessitário Em nome de Jesus Amém Amém Agora chegou o momento gente De a gente comer essa torta mais linda Olha só Que dá uma pena de cortar assim De toda a decoração Dá Mas vamos Tamo louco já pra comer o docinho Misericórdia Fazer assim ó Nossa que ó Ter feito um dia antes é ótimo né Sabe se eu gosto Não sei por que eu não peguei Gosto Daí Deixa eu ver A gente corta da metade Que era assim É né Ah tá muito generosa Acho que tá muito generosa Yes Desse jeito mamãe Isso Olha aí mamãe Que isso hein Vai pra mim Misericórdia Ah maravilha 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 Jeová Nossa Nossa Maravilha 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 Gente Que que é isso meu povo Minha pova Cara Oh my god Você vai dar uma soquinha Não Não Por que não É da mãe Mas tem três Eu decido pra quem eu vou dar Ó A inteira pra mãe Isso Ai que bonito Olha Dividem a outra Mais um Uma pra ti Uma pra mim Misericórdia gente Misericórdia Misericórdia Hum Tá bom Muito maravilhoso Hum 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 Mereceu hum Nessa torta Hum 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 Que delícia mamãe Mamãe Ai irmão gostoso Que delícia mamãe Se parava Já não se para Mais A luz que agora Apagava A glória brilha E cada dia brilha Mais Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido É mais fortinho Que bonito Virtuosas do céu, vocês acreditam que eu me esqueci completamente que eu tava vlogando? Nossa, fui me lembrar agora, noite, né? Voltei do culto, ó o Levi Voltei do culto, gente, desci passando aí algumas coisinhas que eu compartilhei no Instagram Porque eu me esqueci de vlogar até lá no culto Apresentaçãozinha, teve a apresentação dia das mães, né? Na igreja, o Davi Zoco fez a apresentaçãozinha, ganhei o coraçãozinho Bombom, né? Foi muito gostoso E a tarde, ó o marido tá aqui, ó Mas a tarde que eu tava falando pra vocês A gente passou a tarde mergulhado em The Chosen A tarde mergulhado no The Chosen, gente O Ricardo chegou, chegou cedo, aí foi assistir com a gente Nossa, tá tão maravilhosa aquela série, gente Eles têm o próprio aplicativo, tá, gente? Do The Chosen Vocês podem procurar eles no Instagram, né? E depois baixar o aplicativo pela Play Store Tá? A Kelzinha, ela espelha pra gente, né? Porque não são do certo É, porque ela... Isso O nosso tem que espelhar Então a gente espelha do celular Samsung pra TV Samsung, né? E não precisamos de aplicativo pra isso Mas é muito boa a série Nossa, muito emocionante Muito boa Muito boa mesmo Aí que a Elvinha... Isso Ó, a Kelzinha tá aqui Dividindo o restinho de lazer que sobrou Sobrou doce também O Levi tá bravo, tá no limite dele, né, gente? Não sei porque que ele tá brigando Qual salada, meu bem? Não tem mais que ela Acabou hoje, meio-dia, amor A salada que eu fiz, gente, que eu mostrei pra vocês Deixa eu ver, fiz terça, quarta, quinta, sexta Durou seis dias no pote essa semana Ah, coisa mais boa Amanhã eu já vou comprar de novo Pra fazer de novo, deixar conservado Mas a gente comeu meio-dia Então é isso, gente Tirei toda a maquilagem da pele Olha aqui, gente Resultado de besterol, né? A gente tem a torta de bolacha maravilhosa Ele dá pra comer Eu fiz uma vianda A gente fez vianda pro marido Vai levar um pedação de lasanha Gente, o tanto que sobrou de docinho A gente vai comer agora, daqui a pouco Ah, gente, vai ser isso Porque o Levi tá que tá falante Hoje no culto também O culto ficava todo em silêncio Quando o culto ficava em silêncio Lá se ouvia a voz do senhor Levi, né? Papai! O Ricardo fica lá no altar, né? Aí ele grita Papai! Aí eu fui louvar a mamãe Aí depois ele dá tchau Né? Mamãe! Então é isso Vamos nos despedir? Vamos nos despedir das titias? Hum! Hum? Hum! Então é isso, minhas virtuosas Obrigada pela presença de vocês Obrigada por terem chegado até o finalzinho desse vídeo, né? Desculpa qualquer coisa Que verdadeiramente fui aproveitando Aproveitando o dia A gente me esqueci que tava vlogando Mas eu só fiquei assistindo o filme A tarde toda mesmo Beijo Fiquem na paz Senhor Jesus Cristo A gente se vê amanhã Se Deus assim permitir Beijo Beijos titias maravilhosas Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Nunca, nunca se esqueça Que Deus ama vocês E nós também Gratidão e tchau!